Música Conversa com o meu povo Dia Mundial das Missões No próximo domingo, que é o penúltimo do mês de outubro A Igreja celebra a Jornada Missionária Mundial Para criar consciência da responsabilidade missionária Para suscitar vocações missionárias E também para que no mundo inteiro, em todas as missas do sábado e do domingo Ou outras celebrações Se realize uma coleta pelas missões Cujo resultado é encaminhado Para ajudar o trabalho missionário nos lugares mais difíceis do mundo E o Papa Francisco Enviou a toda a Igreja uma mensagem para o Dia Mundial das Missões Que tenho a alegria de trazer para todos E fazer um pouco o comentário que nos ajude a entender Cada vez mais a palavra do Papa Igreja Missionária Testemunha da Misericórdia O Jubileu Extraordinário da Misericórdia que a Igreja está vivendo Proporciona uma luz particular Também ao Dia Mundial das Missões Convida-nos a olhar a missão Adjentes, a missão aberta Como uma grande e imensa obra de misericórdia Quer espiritual, quer material Nesse Dia Mundial das Missões Todos somos convidados a sair Como discípulos missionários Pondo cada um a render os seus talentos A sua criatividade A sua sabedoria e experiência Para levar a mensagem de ternura e compaixão de Deus A família humana inteira Em virtude do mandato missionário A Igreja tem a peito Quantos não conhecem o Evangelho Pois deseja que todos sejam salvos E cheguem ao conhecimento da verdade Ela tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus Que é o coração pulsante do Evangelho E anunciá-la em todos os cantos da terra Até alcançar toda mulher, homem, idoso, jovem e criança A misericórdia, diz o Papa Gera uma íntima alegria no coração do Pai Sempre que encontra a criação humana Desde o princípio ele se dirige amorosamente Mesmo às pessoas mais vulneráveis Porque a sua grandeza e poder se manifestam Justamente na capacidade de empatia Com os menores, os descartados, os oprimidos Ele é Deus benigno, solícito, fiel Aproxima-se de quem passa a necessidade Para estar perto de todos, sobretudo os pobres Envolve-se com ternura na realidade humana Tal como faria um pai ou uma mãe Pelos filhos recém-nascidos É ao ventre materno Que alude o termo usado na Bíblia hebraica Para dizer misericórdia Trata-se, pois, do amor de uma mãe pelos filhos Filhos que ela amará sempre Em todas as circunstâncias Aconteça o que acontecer Porque são fruto do seu ventre Este é um aspecto essencial Do amor de Deus Que tem por todos os seus Especialmente pelos membros do povo Que ele gerou e deseja criar e educar Perante as suas fragilidades e infidelidades O seu íntimo se comove E se estremece de compaixão Mas ele é misericordioso Para com todos O seu amor é para todos os povos E a sua ternura Estende-se sobre todas as criaturas Diz o Papa A misericórdia encontra A sua manifestação mais alta E mais perfeita no verbo encarnado Ele revela o rosto do Pai rico em misericórdia Não somente fala dele E a explica com o uso de comparações e parábolas Mas sobretudo Ele encarna e personifica essa misericórdia Aceitando e seguindo Jesus Por meio do Evangelho e dos sacramentos Com a ação do Espírito Santo Nós também podemos tornar-nos misericordiosos Como nosso Pai do Céu Aprendendo a amar como Ele nos ama Fazendo da nossa vida um dom gratuito Um sinal de sua bondade A primeira comunidade que no meio da humanidade Viva a misericórdia de Cristo É a igreja Sempre sente sobre si O olhar de Deus Que a escolhe com amor misericordioso E deste amor Ela deduz o estilo do seu mandato Vive dele E dá a conhecer a todos os povos Num diálogo respeitoso Com cada cultura e convicção religiosa Como nos primeiros tempos Da experiência da igreja A tantos homens e mulheres Que dão testemunho deste amor de misericórdia Sinal eloquente do amor materno de Deus É uma considerável e crescente presença feminina No mundo missionário Ao lado da presença masculina As mulheres leigas ou consagradas E hoje também numerosas famílias Realizam a sua vocação missionária Nas mais variadas formas Desde o anúncio direto do evangelho Ao serviço sócio-caritativo Ao lado da obra evangelizadora E sacramental dos missionários Aparecem as mulheres e as famílias Que entendem de forma muitas vezes mais adequada Os problemas das pessoas Sabem enfrentá-los de modo oportuno Cuidando da vida Com uma crescida atenção Centrada mais nas pessoas Do que nas estruturas E fazendo valer todos os recursos humanos E também recursos espirituais Para construir harmonia Relacionamento Paz, solidariedade, diálogo Cooperação e fraternidade Tanto nas relações interpessoais Como na área mais ampla Da vida social e cultural E de modo muito especial No cuidado dos mais pobres Em muitos lugares do mundo A evangelização Parte da atividade educativa A qual o trabalho missionário Dedica esforço e tempo Como vinha a ter o misericordioso do evangelho Com paciência para esperar os frutos Depois de anos de lenta formação Geram-se assim pessoas capazes de evangelizar E fazer chegar o evangelho Onde ninguém esperaria vê-lo realizado A igreja pode ser definida mãe Mesmo para aqueles que Poderão um dia chegar a fé em Cristo Espero, pois Que o povo santo de Deus Exerça o serviço materno da misericórdia Que tanto ajuda os povos Que ainda não o conhecem E proporcionem o encontro E o amor a Deus Com efeito A fé é um dom de Deus E não fruto do proselitismo Mas cresce graças a fé E a caridade dos evangelizadores Que são testemunhas de Cristo Quando os discípulos Percorrem as estradas do mundo É pedido aquele amor sem medida Que tende a aplicar a todos A mesma medida do Senhor Anunciamos o mais belo dom E o maior que ele nos ofereceu A sua vida e o seu amor Cada povo e cultura Tem o direito de receber a mensagem De salvação Que é dom de Deus para todos E a necessidade dela Redobra ao considerarmos Quantas injustiças, guerras Crises humanitárias Aguardam hoje Por uma solução Os missionários Sabem por experiência Que o evangelho do perdão E da misericórdia Pode levar alegria E reconciliação Justiça e paz O mandato do evangelho De ir a todas as nações Não terminou Ao contrário Impele a todos nós Nos cenários presentes E desafios atuais A sentir-nos chamados Para uma renovada Saída missionária Como, diz o Papa Indiquei na exortação Evangelii Gaudium Cada cristão E cada comunidade Há de discernir Qual o caminho Que o Senhor lhe pede Mas todos somos convidados A aceitar esta chamada Sair da própria comodidade Ter a coragem De alcançar Todas as periferias Que precisam Da luz do evangelho Precisamente Nesse ano jubilar Diz o Papa Celebra O seu nonagésimo aniversário Dia mundial das missões Promovido pela Pontifícia A obra da propagação Da fé E aprovado Pelo Papa Pio XI Em 1926 Por isso É oportuno Recordar As sábias Indicações Dos meus Predecessores Estabelecendo Que fossem Destinadas A esta obra Todas as ofertas Que cada Diocese Paróquia Comunidade religiosa Associação E movimento De todo o mundo Pudessem recolher Para socorrer As comunidades cristãs Necessitadas De ajuda E revigorar O anúncio Do evangelho Até os últimos Confins da terra Também Nos nossos dias Não fujamos A este gesto De comunhão Eclesial Missionário Não restringamos O coração As nossas Preocupações Particulares Mas alarguemos Aos horizontes Da humanidade Inteira Santa Maria Icone Sublime Da humanidade Redimida Modelo Missionário Para a igreja Ensine A todos Homens Mulheres E famílias A gerar E guardar Por todo lado A presença Viva E misteriosa Do Senhor Ressuscitado Que renova E enche De jubilosa Misericórdia As relações Entre as pessoas As culturas E os povos Até aqui O Papa Francisco Permaneça Conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Como o povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Viveremos Neste final de semana Os dias De encerramento Das festas Em honra De nossas Faras de Nazaré Cada dia Temos a presença De bispos Que vem De várias partes Da nossa região E do Brasil Para pregar A palavra de Deus E para ajudar Nos a viver A devoção Fiel A Nossa Senhora Temos a alegria De todos os dias Sem exceção Ter a Basílica Repleta De fiéis É um presente De nosso Senhor Nós queremos Colocar em relevo Esta presença Esta ocorrência Do povo de Deus Que vem A igreja Para Para ouvir A palavra Para participar Da Eucaristia Deus seja louvado Por isso Quero observar Que neste final De semana No domingo De manhã Tradicionalmente Se realiza a festa A festa da Padroeira Da paróquia Nossa Senhora De Nazaré Neste ano A procissão Sairá Sairá da igreja De Santo Antônio Maria Zacarias Depois Depois a Santa Missa Depois a Santa Missa Que será celebrada Sete da manhã Por Dom Neneu E aí a procissão E aí a procissão Do recírio Que vai até O colégio Gentil Bittencourt Deus seja louvado Por mais uma vez Vivermos a graça Do círio De Nazaré E logo depois Do círio Da quadra Nazarena Com essa quinzena De celebrações E de pregações Da palavra de Deus Vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviaram Luísa Mota De Belém Dentro da celebração Da missa Tem que ter adoração Ao Santíssimo Sacramento Não A Santa Missa É o gesto Por excelência De culto Ao Pai do céu Por Cristo No Espírito Santo Então a Santa Missa É a adoração A Deus Ela é A adoração A Deus O que nós chamamos De adoração Ao Santíssimo Sacramento É Fora da celebração Da missa Você vai A igreja Se coloca diante Do sacrário Ou você participa De um ato De adoração Você reza Canta Louva a Deus Então É o culto Eucarístico Fora Da celebração Da Santa Missa Não tem sentido E é proibido E os sacerdotes Sabem E se algum sacerdote Fizer isso Ele sabe Que está errado Por exemplo Na hora da consagração Parar a missa Para fazer Um momento De adoração Para sair Ou para sair Com o Santíssimo Sacramento Pela igreja Fora Não é permitido Não é adequado Significaria Da parte dos fiéis E da parte do sacerdote Um conhecimento Limitado Da liturgia Por isso Não se deve Fazer isso Nós precisamos Aprender as coisas E fazê-las Com correção Na hora da consagração Quando o pão Quando o pão é consagrado A igreja diz assim Eleva-se A hóstia Para adorar Aquele é um gesto De adoração Tantas pessoas dizem Meu Senhor e meu Deus Depois O cálice com vinho consagrado Meu Senhor e meu Deus E basta O sacerdote Se ajoelha Genuflexão Não quer dizer Que vai ficar ali Ajoelhado Cinco minutos Não A igreja explica Genuflexão É ajoelhar-se Com um dos joelhos Encostar no chão E voltar Isso é genuflexão Uma pessoa chega na igreja E diz assim Mas eu Tenho dificuldade De saúde Para fazer genuflexão Então ela faz Uma inclinação profunda Que é um gesto Também de adoração Não há qualquer Dificuldade Para isso Sérgio Castro De Menezes Qual a orientação Da arquidiocese Para as eleições Deste ano Antes do primeiro turno Das eleições Eu apresentei Uma série De observações Verificar A ficha Do candidato Votar com consciência Então Já as portas Do segundo turno Das eleições Para o caso De Belém E outros municípios Que tem segundo turno Mas aqui Na nossa arquidiocese É só Na cidade de Belém Que nós temos Esse segundo turno Recomendação Que cada pessoa Procure votar Votar Bem Votar com consciência Preste atenção Nas propagandas Dos candidatos Em questão Saiba Refletir Seriamente Verifique Verifique Qual dos candidatos Pode ser Melhor Para cuidar Do bem comum Para cuidar Do povo Especialmente Daqueles que mais Sofrem Então Isso é muito importante Que nós tenhamos O necessário Discernimento E com esse Discernimento Nós precisamos Votar bem A igreja Partido A, B ou C Nós Temos A igreja Que permanece Passam os políticos Passam os governantes Mas a igreja Permanece Até hoje O nosso relacionamento Com os governantes Tem sido Muito respeitoso Muito tranquilo Muito sereno O que nos ajuda Efetivamente A levar adiante A nossa vida Na sociedade E dar a nossa Contribuição Para que Exista a paz social Desenvolvimento Para as pessoas Portanto É o trabalho Que precisamos fazer A consciência Que temos Nesses dias De eleição Uma pessoa Disse assim Em quem O senhor vai votar Eu não vou votar Porque no dia Da eleição Eu terei viajado Para uma reunião Que acontece em Roma Então Eu terei que Justificar o meu voto Até fica mais fácil Porque ninguém Pode dizer Que Dom Alberto Apoiou Um ou outro candidato Não vou votar Porque não estarei Na cidade E eu sou eleitor Do município De Belém Pergunta De Juliana Quadros De Belém O Papa Francisco Está correndo O risco De morte Eu não sei De nenhuma notícia Nessa direção Qualquer líder Do mundo Sempre pode Ser ameaçado Por eventuais Possíveis Atentados Por isso A igreja É muito prudente Quando o Papa Viaja Também Em Roma Essa atenção Esse cuidado Para que ele seja Preservado De riscos Mas Eu não tenho Notícia Alguma De risco Iminente De morte Do Papa Francisco As vezes Que tenho Encontrado Com ele E se Deus quiser Dentro de poucos dias Deverei vê-lo Outra vez Nós temos A alegria A satisfação De vê-lo Muito bem De saúde Muito bem Disposto Impulsionando A igreja Nesse sentido Missionário De serviço De ir até Os confins Da terra Para anunciar A boa nova Do evangelho Pergunta De Samara Vicente Aqui de Belém Pergunta Que aliás Já é Repetida Porque outras Pessoas Tocaram No mesmo assunto A faculdade Católica Abrirá Vaga Para 2017 Aceitará Outras Pessoas Ou só Seminaristas A faculdade Como qualquer Faculdade Ela tem Que ser Aberta Para pessoas Que se Candidatem A fazer O vestibular O processo Seletivo Vocês viram A propaganda Que foi Distribuída Durante O sírio Naqueles Leques Estava ali Uma explicação Sobre a faculdade Católica Dentro de poucos dias Poderemos divulgar Os detalhes Do processo Seletivo De tal forma Que as pessoas Que quiserem fazer Filosofia Ou teologia Possam se inscrever Neste Vestibular E percorrer Os cursos Nós teremos O curso de manhã Que é o curso De formação Para os sacerdotes E teremos o curso De teologia Também à noite Que é aberto Para todas as pessoas Que desejarem Fazê-lo Desejarem Participar Dessa formação Específica Tanto na área Da filosofia Quanto na área Da teologia Marcelo Cardoso De Belém A igreja Que em Belém Possui sacerdote Para o exorcismo Como identificar Um fato assim Não Em Belém Nós temos Reservado A função De exorcismo Aos dois bispos Dom Ineu E a mim O acibispo De Belém Para facilitar A questão Do discernimento O ritual De exorcismo Da igreja católica Diz que a gente Tem que excluir Todas as explicações Naturais Por exemplo Uma pessoa Que aparece Com certas manifestações Você tem que fazer Uma anamnese Quer dizer Uma memória De todas as coisas Que aconteceram Chega alguém E está tomando Remédio controlado Muito forte Eu posso excluir Absolutamente Que haja Uma possessão Demoníaca Porque a pessoa Está Com algum problema De ordem Psiquiátrica Psicológica Sei lá o que Então A igreja diz assim Tem que haver Um laudo Do médico E laudo De psicólogo Para verificar Se não existem Explicações naturais Para os fenômenos Quando é o caso O exorcismo Tem que ser feito Com muita preparação Com muita oração E seguindo As normas próprias Da igreja Que constam Do ritual Dos exorcismos Qualquer pessoa Que chegar Numa livraria Comprar o rito Dos exorcismos Encontrará Essas observações Que ali Se encontram Quando existe Algum caso Em que Pode haver Uma questão A respeito Do assunto Deve-se encaminhar Ao parco E o parco Ao bispo Para depois fazer O discernimento Necessário Paula Antunes De Belém Li no jornal Que o senhor Sairá de Belém É verdade Ao que me consta Até 75 anos Quando eu Ficar em mérito Eu estarei aqui Como arcebispo De Belém Se o Papa Amanhã disser Você vai ser bispo Lá na lua Não tem ninguém lá Você vai Eu sou capaz De um dia para outro Arrumar as minhas coisas Que são poucas Graças a Deus E ir para o lugar Que a igreja me mandar Mas essas conversas Que saem no jornal São absolutamente Infundadas Saiu uma notícia Uma pessoa Diz assim Com fontes seguras De informação E eu mandei Uma comunicação Para a imprensa Dizendo que Essas fontes São falsas Porque quem Colocou no jornal Dizendo que Talvez eu fosse Para ser arcebispo Não sei em que lugar Ou então Para ser bispo Auxiliar Em outro lugar Não tem sentido algum Porque um arcebispo Metropolitano De uma capital Não iria Para ser bispo Auxiliar Em outro lugar Não conhecem nada Da igreja Nada Ou então São pessoas Muito maldosas Muito maldosas Que criam Intranquilidade No meio No meio No meio Do povo De Deus Eu estou Muito feliz No meu ministério Como arcebispo De Belém Desejo continuar Mesmo com as minhas Limitações As minhas fraquezas Continuar a exercer Essa tarefa Que a igreja Me deu Através do Papa E vou levar adiante O meu ministério Até o período De 75 anos Quando Deveria então Apresentar A renúncia Como arcebispo De Belém Mas temos Nove anos Para frente Para viver juntos E com muita alegria Tudo aquilo Que é a vida Da nossa igreja E depois Dos 75 anos Se Deus Me der essa graça Eu não quero sair daqui Quero continuar aqui Até o fim Da minha vida Como um dos meus Predecessores Dom Vicente Zico Fez Eu tenho Esse desejo Dentro do coração É a igreja A qual Nosso Senhor Me entregou Para servir Com a mesma liberdade Que se a igreja Me disser Para ir para outro lugar Eu estou pronto Mas se perguntar Você tem desejo disso? De forma alguma Eu tenho desejo De ficar aqui Na arquidiocese Que me foi confiada Por Deus E pela sua igreja Carlos Henrique De Belém Por que a igreja Não atua Com padres Na política? Carlos Henrique Se você perceber Por aí A lista de padres Em outras partes Do Pará E do Brasil Que entraram Na política Candidatando-se A cargos O resultado Foi No mínimo Pífio E chegando a ser Destruidor Porque não é A vocação Do padre Essa é a vocação Do leigo Da leiga A vocação do padre É ser pastor De todos Não é a vocação Dele Entrar num partido Político Essa é a vocação Do leigo Da leiga E portanto Nós temos clareza De que os sacerdotes Não poderão entrar Em cargos políticos Alguns lugares Isso acontece Infelizmente Mas cabe a cada bispo Fazer o julgamento Adequado Aqui nós colocamos Muito claro Que nenhum sacerdote Pode se candidatar A cargos políticos E não me arrependo De ter fixado Essa norma De uma forma Muito rígida Para que todos Os sacerdotes Sigam nesta direção Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus abençoe a todos E continuemos a viver As alegrias Da quadra Nazarena Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos o Deus E aí Nun... Amém